Bom, se vocês me viram noutros anos cá, o que acontece é que eu falo sobre... Agora já está, eu faço à mão. Eu tenho um histórico de vir ao WordCamp falar sobre segurança e todos os anos eu consigo falar de uma forma diferente de segurança. Porquê? Porque eu acho que é importante percebermos que, de certa forma, nós podemos abordar o tema de várias vertentes, mas o que importa é como é que lá chegamos. E eu vou, este ano, decidi fazer uma coisa diferente. Em vez de falar de segurança para o Wordpress, da Azee ou de como é que podem, eu decidi pegar em 5 casos absolutamente reais, desde a pessoa que tem um blog com 3 ou 4 páginas, um formulário de contacto, até aquela pessoa que tem o e-commerce e que cresce, vive a cada encomenda. E este sou eu. Tenho aqui a informação do que é que eu faço. Eu trabalho na PT Servidor, que é uma empresa de alojamento web que patrocina também o WordCamp. E trabalho e vejo tickets diariamente com sites infectados, com sites com problemas. Portanto, estou habituado a fazer um debugging do Wordpress. Trabalho também numa empresa de área da saúde. Também tenho um plugin no repositório, portanto, também já fui a essa fase. E, acima de tudo, eu queria que vocês vissem este site, que é porque é que me devem ouvir. Porque é que este gajo tem alguma coisa a dizer que faz a diferença. E eu, acima de tudo, acho que com o facto de eu ter não só a experiência em criar sites, como a experiência em segurar sites de um lado e do outro lado, conseguir também prestar um suporte a Wordpress que seja de valor e que mantenha as pessoas como clientes satisfeitos, eu acho que é a altura ideal e a pessoa ideal para falar sobre aquilo que vamos aqui a falar hoje, que é a segurança. Mas, antes disso, a minha filha faz seis meses hoje. E eu decidi... Obrigado. E eu decidi vir cá na mesma. Primeiro, por um ponto que eu só reparei nisso, depois de ter-me enviado a... Não interessa. Mas se divido na mesma, porque eu ainda ontem, e eu percebo do Wordpress, sei lá, de 0 a 10, estou a 9, 9 e meio, ninguém sabe tudo. E eu ontem aprendi uma coisa nova sobre o Wordpress no dia do contribuidor. Nem sequer foi nas talks. Foi falar com uma pessoa. E acho que é basicamente isso. Mas, além de vocês saberem esta informação, também podem saber esta, que é muito mais preocupante. Nós temos, neste momento, imensos sites atacados diariamente. Alguns ataques acontecem por servidor. Ou seja, há um plugin que está infetado. E, basicamente, o hacker, ou a pessoa maliciosa, ou bondosa, depende da perspectiva, não é? Porque se está a nos alertar, restará-nos um backup. E, de certeza, que no futuro temos mais preocupações. Mostra que, efetivamente, basta perceber que há uma vulnerabilidade. Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo de Elementor. O Elementor teve um problema de segurança há cerca de um mês. E muitos sites foram atacados. Porquê? Porque é um plugin popular. E eu acredito que as pessoas, quando girem, no futuro, uma atualização a dizer Elementor, mesmo que não seja uma atualização de segurança, quem teve esse problema, de certeza, vai lá. Ui, Elementor, isto está a me acontecer no passado. Então, bora lá. Portanto, é uma forma de aprender, mas eu não quero que aprendam com o desgosto. Eu quero que aprendam com a prevenção. O primeiro caso é aquela pessoa que tem, simplesmente, um site. E o que é que essa pessoa deve fazer para manter o seu site seguro? Estamos a falar de um site que tem poucos plugins. Tem uma coisa muito simples. E o que é que essa pessoa, o mundo mortal, tem duas, três páginas, um formulário de contacto pode fazer? Pode procurar vulnerabilidades. Existem várias formas. Mas a forma mais fácil, sem código, só instalando o plugin, é o Jetpad Protect. Deve visitar o site uma ou duas vezes por semana. Eu costumo dizer que o site é como um carro. Só que é um site que desgasta mais o carro. Ou seja, não têm que ver se o óleo, a menos que seja um carro com 30 anos, se calhar, não têm que ver se o óleo do carro e a água do carro está boa, semana a semana. Mas este carro, digamos assim, que é o carro da internet, é o Wordpress, permite-vos, se calhar, ter um cuidado extra neste caso. Depois, atenção que eu, sobre estes plugins e sobre estas recomendações em baixo, eu explico no fim, vou agora mostrar os cinco casos que eu acho que se podem encaixar, se calhar em 90%, 95% das pessoas estão aqui. Depois temos o caso da pessoa que tem um site um pouco mais complexo. Um formulário, uma coisa assim que alguns clientes veem, estou a falar se cagar de pedidos de orçamento, pedidos de contato, etc. E aí já há uma preocupação acrescida. Ou seja, estamos a falar, atenção que a segurança também tem a ver com o plano de alojamento. E nós já lá vamos chegar porque existe um plugin, aliás, existe uma opção no servidor, e não no Wordpress, que permite o bloqueio antecipado de problemas de segurança. Portanto, aqui, vocês têm que fazer a mesma coisa. Portanto, conseguir ir ao site algumas vezes por mês, idealmente uma vez por semana, e manter a utilização de plugins a um mínimo. Porquê? Porque existem, por exemplo, plugin para desativar comentários. Alguém precisa desativar comentários no blog? Como não? Ok. Em vez de usarem um plugin para desativar comentários, colocam um código no functions.php, menos um plugin, mais uma forma de poupar site. E isto é, não só numa eventual falha de segurança num plugin, como no facto de, menos um plugin, o site é mais rápido. Depois temos o caso 3, que é, eu tenho vários sites, e estes sites são... são sites que eu vou editar regularmente. São sites que efetivamente precisam de um carinho mais afetuoso. e aqui a preocupação é ligeiramente diferente. Ou seja, um duplo fator de autenticação. Porque quando o site é cada vez mais importante, ou seja, à medida que um site é importante, vocês têm cada vez mais curiosos. Eu queria dizer hackers, mas disse curiosos, peço desculpa. Mas vocês têm cada vez mais hackers. A tentar ou simplesmente, também as pessoas são só curiosas. Olha, deixa-me ver se o utilizador admin funciona. E deixa-me ver se esta password funciona. Olha, funcionou, mas agora tem aqui um segundo fator de autenticação. Portanto, convém perceber como é que se pode, a pouco e pouco estamos a subir o nível, proteger ainda mais o nosso site. O ManageWP é uma opção que eu próprio uso. Não só... Eu tenho 3 contas do ManageWP, cada uma para cada cliente, com cada email diferente. Numa delas tenho mais de 100 sites. Primeira coisa que eu faço durante o dia, no meu dia, ou pelo menos uma vez por dia, e nós estamos a fato de 100 sites, não estamos a fato de 3 ou 4, é ir ao ManageWP, fazer uma atualização e ver. Ah, bora lá. Hoje, vamos ver qual é que é o plugin que está vulnerável. E vamos atacar esse site. Não vamos atacar como hacker. Vamos atacar, vamos fazer um update. Ok? Não sejam maliciosos, porque o atacar é atacar a prevenção. Agora, obviamente que as coisas depois sobem de nível. Porque há pessoas que têm sites complexos, lojas online, etc. E temos depois o caso que o vosso site é importante para caraças. Tipo, eu quero mesmo este site. Eu quero... Isto é a minha vida. E aí, a preocupação é ainda maior. Duplo fator de autenticação, um alojamento dedicado, porque o alojamento partilhado acaba por ser difícil para vários sites, para uma rede de sites, e terem o Immunify 360. Eu vou ter a oportunidade de falar sobre isto mais à frente, mas isto é uma definição do servidor, portanto, não tem a ver com o WordPress, mas no mercado protege até 99% de infecções que possam existir por plugins defeituosos, ou mal escritos, e que consegue fazer uma WAF, que é o Web Application Firewall, para proteger o vosso site. Portanto, tudo fora do WordPress, há um nível do servidor. É por isso que aqui o servidor é importante. E agora? Temos o Big Boss. Temos aquilo que, efetivamente, é o que, se vocês não têm, todos querem ter, que é um site que, efetivamente, esteja dependendo, aliás, esteja a depender dele como se fosse a vossa vida. Portanto, o cliente interage com tudo, vocês têm vários diretores ao mesmo tempo, e, obviamente, que aqui é a mesma coisa, mas com a adição de uma VPN. Uma VPN é, basicamente, as pessoas, quando ouvem falar em VPN, dizem, já, eu quero uma coisa dessas para ver o Netflix nos Estados Unidos. Também dá, mas não é para isso que vamos falar hoje. O que nós vamos falar é, a VPN é um IP único, que é vosso. Pode ser vosso pessoal, pode ser vosso na vossa empresa, e só quem consegue ter aquele IP, consegue aceder ao painel de administração. Um fator. Depois tem um segundo fator de autenticação. Pode ser um código de telemóvel. E depois tem a Password. Estamos a falar de sites com três fatores de autenticação. Juntando isto ao facto do Immunify proteger, o vosso site está um bocadinho, digo, quase perfeito. E aí, a escolha é a seguinte. Vocês querem isto, que é um site, efetivamente, com problemas. Por acaso, eu pus aquilo do Terminator, que está bonito. Ou querem isto, um site protegido. Portanto, a pergunta, que a resposta eu se calhar vou dar, é, vocês querem um site protegido. E como é que isso faz? Vamos chegar agora à parte prática. Que é, primeiro, Passwords com Benfica não cola, pessoal. Passwords com Sporting também não. E Passwords com Porto também não. Por acaso, é curioso porque eu fui ver as informações das Passwords. O Porto não tem data. Portanto, o pessoal deve pensar, ah, isto realmente, o Porto, eu sei quando é que o Porto foi fundado, não preciso pôr estas coisas. Portanto, Passwords com o nome da 134 não dá. Nomes de cães também não. Nomes de gatos. Nomes de filhos. Portanto, estão a ouvir a ideia, não é? Ok. Já agora, se vocês não têm o SSL no vosso site, estamos em 2024, é gratuito. Podem instalar, podem pedir ao vosso serviço de alojamento. E já agora, se não têm o SSL e se usaram uma net do McDonald's, que quando vocês estão lá e têm o meu Wi-Fi, o utilizador é Big Mac, password Big Mac, podem utilizar. E é grátis, mas se usarem essa internet para se ligarem a um site WordPress, por muito que a vossa password seja segura e não tiverem o SSL, alguém pode ter visto a vossa password. Not cool, não é? Not cool. Portanto, vocês lembram-se por acaso daquelas notícias que existem em Portugal, que voltem-mei existem, que é Portugal está no top de não sei o quê, Portugal é o país mais não sei o quê. Eu só vos digo uma coisa, Senha está no top. Senha. Ok? Senha. E nós estamos no top, só que nós devíamos estar no top lá em baixo. Portanto, Senha lá para baixo, ok? Senha não deve ser um top das passwords mais utilizadas, porque Senha é Senha, não é? Portanto, não dá. Does not compute, certo? Agora, além de Senha, temos outras coisas. Temos o Miguel, temos a Maria, portanto, eu disse há bocado, nomes de filhos. Isto é tudo dados mais ou menos recentes, tem dois, três anos. Temos o Portugal. Epá, eu sou de Portugal, minha password vai ser Portugal, claramente. FC Porto, aliás, o FC Porto tem 42º lugar, eu acho que no campeonato está um bocadinho melhor, mas eu como estou no Porto não vou dizer mais sobre isto. Mas, epá, vocês perceberam a ideia, passwords têm que ser fortes. Basta vocês irem ao Google e colocarem Online Password Generator. Não custa nada, dá para fazer. Depois usam um sistema que seja LastPass ou qualquer outro password manager que vocês queiram, Dashlane, o que seja, e guardam a vossa password lá e só tem que saber uma password, que é a password para entrar no estudo de passwords e esse estudo de passwords gera os passwords dos vossos sites todos. Mais simples que isto, não há. Depois, vocês sabem que as vulnerabilidades são mais em plugins. Obviamente que o WordPress é feito por voluntários, na maioria dos casos, o org, neste caso, e efetivamente existem erros. Toda a gente comete erros, mas os erros no WordPress Core são muito insignificantes comparado com os developers que existem. Efetivamente, ninguém faz um plugin propositado com erros, mas eles existem mais a quem é um solo programmer, digamos assim, uma pessoa sozinha que faz um plugin e tem os erros. Agora, Jetpack Protect. Eu tenho aqui o QR Code, mas vocês podem pesquisar no serviço do repositório e podem efetivamente instalar este plugin. O que é que ele faz? Ele instala, vocês vão à aba do Jetpack Protect e depois simplesmente faz isto. Deteta plugins que estão vulneráveis. Se vos aparecer uma coisinha a vermelho, a menos que vocês sejam do Benfica, vermelho é para atualizar imediatamente, ok? Atualizar hoje porque está vulnerável. Se já entrou alguma coisa, aí o Immunify vai ajudar. Mas coisas que estão vulneráveis têm que ser utilizadas tipo ontem, ok? Depois, ManageWP, como disse, é uma plataforma que eu uso para gerir vários sites. A vantagem do ManageWP é que nos diz logo, portanto, é uma espécie de Protect, mas em vez de instalar o plugin no site, vais instalar o plugin do ManageWP que faz o digest de tudo o que está na tua rede e diz que todos os sites estão vulneráveis. Por exemplo, se for, eu espero que não esteja aqui ninguém que trabalhe com o Elementor porque eu estou a dar estes exemplos, mas não é de propósito. que é, se eu tiver o Elementor em 10 sites, efetivamente, eu consigo perceber que aqueles 10 sites estão vulneráveis entrando num site com um login fazendo apenas uma ação que é o update. Portanto, é uma ferramenta para quem tem mais de 3 sites, pá, 3, porque se forem 2, vocês podem ir manualmente ao site, mais de 3, é pá, vão só a este site e vejam. Agora, segundo fator de autenticação, existem vários plugins. Eu tenho esta recomendação pessoal, mas qualquer, vocês metem 2FA no repositório e encontram 7 ou 8 plugins de jeito. Eu recomendo este por nenhuma razão em particular, simplesmente porque gosto, porque uso, mas efetivamente, 2 para amanhã poderá ser diferente. Por último, como é que vocês colocam o VPN a funcionar como deve ser? Abrem o ficheiro htaccess, este é o único código, ok? Eu não estou a falar para programadores, porque sei que muitos de vocês não são. Se forem, também já sabem fazer isto, se não forem, é só pegarem este código. A minha apresentação toda só tem isto de código, ok? Porque a segurança está ao alcance de todos, não tenham a menor dúvida disso, está ao alcance de todos. Aqui, têm este código, basta só mudar aqui o x.x.x.x pelo vosso IP da vossa VPN. Tem que contratar um serviço de VPN, tem IP fixo. Por último, o Immunify é a barreira completa contra hackers, contra vulnerabilidades. Ele faz tudo isto que eu disse e muito mais. Analisa a reputação do IP. Se alguém é meramente suspeito de ter, através de ferramentas de cloud, tentado entrar noutro site de uma rede que não é tua, não conheces lá nenhum de outro país, ele faz um challenge por JavaScript ou por aquilo que seja, ou por imagem. Aquelas imagens a dizer não sou um robô, também pode ser isso e ele deteta. Portanto, isto está disponível no servidor se não conhecem se está ou não no vosso serviço. Mandem o mail ao vosso serviço de alojamento, perguntem-me, porque perguntar não ofende e se dizem-lhes não, realmente não está. Ok, quanto é que eu pago para ir para um servidor que tenha? Porque se calhar a diferença não é assim tanto e vocês, a questão que se coloca é quanto é que vale na realidade o vosso site? Porque se tens é que vale mais 10 ou 15 euros por ano. Se calhar é a diferença de ir para um servidor que tenha e Munify. Portanto, pensem nessa parte. E depois, se vocês tiverem o Softaculous que é uma ferramenta de instalação automática no WordPress vão à parte de segurança e fazem esta checkbox toda. Isto é um extra, portanto, não é por aí que ele vai ou não ser atacado mas é por aqui que vai ficar um bocadinho melhor e que se pode evitar algumas coisas. Se, por outro lado, isto está na maioria dos alojamentos em Portugal, portanto, empresas de alojamento no caso, onde eu trabalho usamos o Softaculous mas, há empresas que também usam outro que é o WP Toolkit o WP Toolkit a mesma história. Vocês chegam, fazem um checkbox há coisas que estão ativas há coisas que não vocês fazem um checkbox e ele me protege mais por vós. Isto é muito importante. E depois, agora de 100% que eu gosto de números 100% de vocês já sabem um bocadinho mais sobre segurança. Aquilo que vocês precisarem eu estarei obviamente disponível para ajudar mandem-me um e-mail aquilo que precisarem mas, de certeza que agora já sabem um pouco mais. e agora a única pergunta é quem é que vai fazer apetites hoje? Eu acordei às 6 da manhã e já fiz os meus, ok? Muito obrigado, muito obrigado. Alguém de perguntas para o Rui? Para o Fundo. Rui, obrigado pela apresentação. Jetpack Protect, Sucuri, WordFence. Qual os três? Um só? A resposta é nenhum. E eu vou explicar porquê. porque o Jetpack o Protect eu apenas referenciei para ver a informação. O Protect tem uma opção que é paga que eu acredito que na minha opinião pessoal não tenha valor nem o WordFence que faz a mesma coisa e tem uma opção paga para remover. Porquê? Porque neste momento o Protect dá a informação e tu queres agir sobre a informação. Para tu agires tu tens que perceber porque é que isso aconteceu e o Protect dá até essa informação. Os outros que mencionaste podem também apagar podem comparar os ficheiros de core mas se o teu site é realmente importante em vez de usares um plugin para o Wordpress o Wordpress funciona aqui o servidor funciona aqui o Wordpress não funciona sem servidor portanto o servidor está sempre acima e está sempre primeiro. Se tu tens proteção no servidor qualquer plugin de segurança específico para o Wordpress torna-se irrelevante se tiveres o Immunify. Se não tiveres estamos a falar de um site pequenino tens poucos recursos financeiros. Ok, então aí faz sentido instalar. a minha preferência nesse caso que disseste é o Wordfence mas repito sempre para ler a informação e não para atuar porque para atuar tens que fazer apoditos regulares. Está respondido? Ok. Ok, mais alguém tem alguma pergunta? tem. Ardiva antes mais obrigado pela apresentação foi esclarecedor e acima de tudo ajudou aqui a relembrar algumas coisas que ao longo do tempo às vezes vão nos facilitando e vamos esquecendo e é sempre bom ter estas noções. E a pergunta para ti é qual é a vantagem nós falamos aqui do Immunify entre usar uma plataforma do hosting em que temos de configurar estas coisas ou usar um serviço já prefeito tal como o Pressa ou o WP Engine ou o Kinsta qual é para ti a melhor solução nesse aspecto? Os valores de todas as empresas que falaste se formos comparar ao mês versus o mês do alojamento em Portugal são valores que são às vezes às vezes cinco vezes superiores nem todas as pessoas têm dinheiro para pagar 20 ou 30 euros por mês para alojar o WordPress mas se calhar têm 100 ou 150 por ano o que se passa é que quando usas essas ferramentas eu sei que o WP Engine tem eles têm ferramentas próprias mas cuja filosofia é semelhante ao Immunify para fazer face a este tipo de ataques portanto aquilo que eu recomendei sendo o Immunify não é o SuperSumo obviamente que há alternativas o WP Engine tem o Kinsta não tenho a certeza portanto não vou pôr as mãos no fogo não li mas provavelmente também terá uma coisa parecida ou é uma questão de perguntar sei que o WP Engine tem como disse mas aquilo que tens de perceber é a maioria das pessoas quando vão para essas instâncias para já já tem um know-how de eu preciso ter isto seguro e depois eles se calhar não estão no nível 5 do cenário que eu disse estão se calhar no nível 6 e posso estar enganado e assim fiz tal que errada eu acho que a maioria das pessoas estão nestes cenários que eu disse quando vão para aí à partida são pessoas que já sabem porque é que vão para aí e porque é que precisam de segurança mas obviamente que existem outras alternativas ao Immunify esta alternativa é específica para o alojamento que é mais comercializado em Portugal pelas empresas portuguesas que é o alojamento C-Painel foi uma questão não? não percebi acho que estou a perguntar mas acho que não estou a ouvindo ninguém faz uma questão então pronto foi ok muito obrigado façam o apodeiros por favor tivo já a eu thousand c eu eu E eu 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 Obrigado.